Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, eu tô fabricando aqui 40k de pólvora, galera, tem mais 292 de pó branco E tem mais 10, 15k de pólvora já feita ali, tá bom? Eu tenho aqui já, galera, aprendido a roupa de energia Eu tenho praticamente completa, tá? Falta apenas a bota dessa roupa aqui Porém, galera, eu não vou usar ela, tá? Essas roupas aqui, galera Eu vou aprender mesmo só por aprender, porque tem peça sobrando na base E se caso eu tomo a raiz também, né, galera, dá mais prejuízo, tá? Então aproveitar e chamar os drop aqui também, galera Tem bastante pistolinha, né, que eu peguei umas enxalas de cartões E algumas eu peguei nas bases de raid, tá bom? Vai chamar menos aqui, 3, 5, 8 Mas dá pra chamar 11, se não me engano, galera Pela minha conta aqui vai dar 11, né? É isso aí Deu pra chamar 11 Acho que eu vou aproveitar, galera, enquanto abre esse drop aqui Porque se não me engano são 10 minutos, né, pra abrir o drop Então eu vou abrir todos eles Vou apertar pra abrir todos eles Enquanto eles vão abrindo, galera, eu vou pegar uma 12 aqui Vou começar a farmar sufuro também, que tem bastante sufuro aqui perto Eu sempre farm só perto da base aqui, galera Porque agora o servidor já tá bem mais vazio Já raidei praticamente a metade do mapa aí Pra que, né, como eu falei pra vocês, galera Pra quem... o servidor solo São 100 bases, né, uma base pra cada... pra cada player, né? E se for o servidor duo, são 50 bases, né, galera? É uma base a cada dois players, tá bom? É por isso que às vezes, galera, um servidor solo, ele fica muito lagado, galera É muito lagado mesmo Infelizmente o jogo é assim, né, tropa? E não adianta esperar nada do ledge, porque o ledge não vai fazer nada, tá, galera? O servidor simplesmente vai ficar sempre pesado, tá, galera? Porque o servidor vai tá lotado Ó, os aviões já vêm chegando aqui trazendo uns drops Fazia muito tempo que eu não via o avião, galera Como ele tá trazendo drop, tá? Eu sempre via só o drop caindo, né? Mas nunca tinha visto o avião Olha só o tanto, galera Nossa senhora E vai vir mais depois, né? Que tem uns que eu soltei depois Eu chamei o drop depois, né? Que eu chamei esses Ó, tá vindo lá atrás já, ó Mais três Caraca, tropa é muito bonita Olha isso Uim, galera Porque esses drops aqui só vem minério mesmo, né? Mas se fosse aqueles minérios... Aqueles drops normal Que hoje eu acho que não sei nem se dá pra comprar mais Vixi, já caiu outro drop lá no aeroporto Acho que eu vou lá buscar, hein, galera Olha só, galera Que coisa mais linda Olha isso Muito bonito, tropa Lindo demais da conta Vamos dar uma voadinha aqui, né, bem? Pra gente fazer aquele... Aquela foto de capa, né, tropa? Olha isso, coisa mais linda, galera Parece que a minha... Parece que a base do Alpha tá naqueles dias, né, bem? Naqueles dias, né? Os dias difíceis Olha já, ó O drop do aeroporto tá chegando ali, ó Tá passando aqui já também Eu nunca tinha visto, galera O drop do... O avião, né? Que leva o drop mesmo do jogo Eu nunca tinha visto a primeira vez que eu tô vendo aqui, ó Bom, galera, agora eu vou começar a abrir esses drop aqui tudo, né? Vou aproveitar, vou aqui dentro da base rapidinho, galera Vou pegar uma 12 Pra começar a farmar também, né, tropa? Vou mostrar pra vocês, galera Tem muita gente perguntando Ah, mostra o seu farm Como é que você farma pra farmar rápido Então, galera, infelizmente Não tem como você farmar rápido, tá, galera? O jeito que você tem de farmar muito É você não parar de farmar, tá bom? Você começa a farmar, galera E não para mais, tá? Lembrando, tropa Que eu sempre farmo É... De 12 Somente É no final do... Do servidor, tá, galera? No começo do servidor É só de machado, tá bom, tropa? Olha, chegando aqui na... No aeroporto, galera Pra abrir o drop Eu acho que não vai vir mais ninguém aqui, galera O servidor tá bem vazio já Já raidei praticamente o mapa todo Mas pra ter certeza, galera O certo é você ir no drop, tá? Pra você ter certeza Que o servidor tá dominado Você vai no drop e espera, tá? Pra ver se aparece alguém Se aparecer alguém Quer dizer que ainda tem alguém no servidor Se não aparecer ninguém Não tem mais ninguém, velho Vou mostrar pra vocês também, galera Num outro vídeo por aí Como que você faz pra saber Aonde que tá a base do seu inimigo E como que você faz pra saber Se o seu inimigo tá off Ou se ele tá online, tá bom? Vou ensinar a vocês, galera Como que funciona o repórter ali E como que faz pra você saber Exatamente aonde tá o seu inimigo A ver se tem alguém ali perto da sua base E você não consegue achar, tá? Eu vou ter uma dica, galera Pra vocês Como que você faz pra saber Exatamente aonde que esse player tá No caso, galera Como você acha alguém no mapa, tá? Que você... No report, no caso Você olha no report ali Apareceu alguém Só que você não faz ideia De onde o cara tá Eu sei como que você faz Pra achar Aonde tá esse cara, tá, galera? Isso, Platinowski É sem usar hack, viu, Platinowski? Pronto O drop aqui já tá abrindo Vamos ver o que que veio Um segundo, vai Abriu Pronto Vamos ver Tomara que venha uma bazuca Uma C4, alguma coisa Eu já tenho tudo, mas Não vem nada de bom, galera Não vem nada de bom Mas veio arma, né, galera? Então se tiver alguém já no... É... No servidor precisando de arma Alguma coisa Já acha, né? É isso aí Vamos lá Vamos voltar pra base Vamos abrir aqueles drops agora Eu até esqueci de abrir, né, galera? Acabei voltando aqui pra... Eu ia pegar uma 12 Pra poder farmar Enquanto acabava o tempo do drop E na verdade eu acabei Saindo pra poder buscar o drop Lá no aeroporto E acabei esquecendo, né? De abrir o drop Então tem que chegar na base Agora e abrir Aproveitar também, galera Que o tanque tinha me matado, né? Lá na base Lá no aeroporto Eu tinha lá ido lá antes Fazer cartão E o tanque de guerra me matou, né? E eu acabei deixando o carro lá Agora aproveitei Fui de a pé e busquei o carro também, né? Por isso que eu já fui lá Mais pra buscar o drop É mais também pra poder buscar meu carro Beleza? Já achei um aqui Quer dizer, já achei não Abri o drop, né, bem? Abri dois ali já Nossa, tem mais aqui Meu Deus do céu É muito drop, pratinha Mais três aqui Esse aqui eu acho que não abriu, né? Abriu Foi bem que agora são dez minutos, né? Enquanto eu fui lá buscar o drop Chegava aqui Já estaria todos eles abertos, né, bem? O Alfa esqueceu, né, bem? Aqui Platina fazendo platinagem Esse aqui tá flutuando Ó, tem mais dois aqui Mais três aqui ainda Meu Deus do céu É muito drop, platina Opa, calma aí Não é pra remover cadeado, não Bom, galera Voltando ali na base Lá, peguei a A doze Ok, ó, galera Vocês podem ver Eu tô com a mochila Cheia de pólvora fabricando E mesmo assim Eu não deixo de farmar, galera É isso que eu falo pra vocês Não existe uma maneira De você farmar rápido O jeito de você farmar Muito minério Muito sulfuro Muito abomba Muito carvão É muita pólvora É você não parar de farmar, galera Ah, mas eu tô cheio de pólvora Na base, eu não preciso mais E não, galera Você sempre vai precisar Uma hora você vai morrer Vai perder todas as suas bombas E o seu loot de farm De raid vai acabar Então você sempre tem que tá farmando Do começo ao fim do servidor Sem parar, tá bom? É isso que eu vou pegar Pra ver se eu consigo fazer A roupa de energia depois Então, galera Olha só No final do servidor Eu troco Eu sempre faço isso, tá? Eu sempre farm de doze Porém Sempre perto da base, tá, galera? E sempre armado também, tá? E sempre olhando o repórter, né? Sempre olha no repórter Aparecer alguém Corre pra base Aqui o navio apareceu No mapa também, galera Eu vou aproveitar E levar esse loot pra base Pra chegar na base Ele já vai ter acabado Já o tempo dos Dos airdrops Eu vou entrar dentro da base Já vou quebrar o drop Pegar o loot Já vou aproveitar Vou lá no navio, tá? Tem aquele carro Que tá do lado da minha base, galera Eu peguei ele de raid, tá? Então eu vou ir com ele Se caso eu morrer lá no navio Eu não tenho perigo De eu... Eu não preciso ir lá Voltar buscar meu carro, tá bom? Eu travei aqui Minha pólvora com a... Com fogueirinha Então eu não tava Fabricando pólvora, tá? Então se alguém me matar Não vai pegar pólvora fabricada, beleza? Ó, o carrinho do Platinowski Eu gostei, galera Bem legalzinho, bem bonitinho Tem baúzinho também Foi quando eu vi esse carro, galera Foi quando eu falei pra vocês Que eu vi a... Eu tive a ideia, né? De colocar baú dentro do... É... Em cima do meu carro também Tá bom? Vocês podem ver que o meu carro Ele não tem baú, tá? Mas no próximo... No próximo vídeo que vocês verem O carro meu já vai tá com baú também, galera Foi quando eu vi esse carro Desse Platinowski Foi quando eu tive a ideia De colocar baú no meu carro também Mas galera Chegando aqui no navio Aparentemente tem um Platinowski ali Acho que bug é esse, meu Deus do céu Ó, o Lash sendo o Lash, né, bem? Olha isso Liberação automática ainda Eu nem dei liberação automática, tropa Meu, não volto a buscar também mais não Aí, perdi minha roupa de ferro Perdi minha... É... M762 Mas enfim, né, tropa Lash sendo o Lash Vamos quebrar tudo esses harddrop aqui Ó, veio caixa de... Caixa de... Caixa grande, né? Veio pedra Que eu não preciso mais Sulfuro eu preciso Não preciso ferro eu não preciso mais também Peça eu também não preciso Roupa de osso Ó, 12 de dois canos, de um cano, né? Eu acho que todos os harddrops desses aqui Vem a mesma coisa, né, galera? No servidor oficial agora O Lash colocou... É em sequência, galera Os drop fraco, o drop médio e o drop mais forte, né? Só que esse drop que você sempre acha nos cartão Ele não é drop forte, tá, galera? É sempre o drop mais fraco Lembrava que você acha a pistolinha, né? Até a forma da pistola de sinalização Você acha na sala de cartão, né? Só que não compensa aprender nem... Você aprende porque você ganha a forma, né, galera? Mas não compensa aprender Porque é muito caro pra fabricar uma pistolinha dessa Olha, aqui já fabriquei algumas bombas também, né? Já tô preparado, galera, pra ir pro raid, tá? Amanhã, então você vai ver o videozinho aí de raid insano, bem Essa base que eu vou raidar, galera Ó, aproveitar e guardar esse loot Olha aqui, galera O tanto de pedra que deu, ó Só que pedra eu não preciso mais, né, galera? Vou levar ainda umas pedras Porque eu vou raidar a base lá perto da... É do outro lado do mapa, galera Lá em Exília, sei lá como é que chama aquele lugar lá É a base bem do outro lado do mapa mesmo, tropa Então vou ir lá raidar pra gente ver se consegue Algum luxo bom lá, né, tropa? Eu vou levar um pouquinho de pedra Um pouquinho de ferro e madeira também Pra poder fazer um jarvãozinho lá, tá? Viu que o Plastalosa tava matando alguém no mapa aí? Acabei dando liberação no mapa E acabei descobrindo a base dele, tá? Fica lá em Exília, galera Lá na ilhazinha, tá? Aqui, galera Esse carro aqui já é meu Você pode ver que ele já tem baú, tá? Tem dois baúzinhos Então eu voltei lá na garagem Na fundação e coloquei o baúzinho no meu carro, tá? Não mudou muita coisa, galera Na questão de valor pra poder fabricar ele Na questão de metal, essas coisas Ficou mais ou menos o mesmo valor Então pra mim compensou bastante, tá? Aqui, galera Que eu vim mais mesmo Pra poder olhar a base do Plastinovski E aí eu vi que compensava a raidar, galera Eu vou fazer um jarvãozinho aqui Vou colocar na cama E aí amanhã eu vou raidar aí, galera E aí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, tá? Pra não ficar muito longo Então no vídeo de amanhã Você vai ver o vídeo de raid aqui, beleza? Então é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto a nós, valeu Se inscreve no canal se você não for inscrito bem Tamo junto a nós, valeu Tchau, obrigado Fui, Plastino Tchau, tchau Tchau, tchau